O tempo passa Não vai dar um apento com meus irmãos, minha rainha Mas sempre acreditava nas rimas que eu escrevia Eu sempre contentava com o pouco que eu tinha Enquanto reclamaram, eu só agradecia As vezes eu ia vendo, minha família sem nada pra comer Eu só corria pra dentro do quarto, chorava calado, perliz no vendo Obrava o joelho no chão, pedia pra Deus me escutar Me tira desse sofrimento, vem me ajudar E uma caneta e um papel, finalmente uma canção Aquela que tocou no futuro do seu coração Quando eu lancei em poucos dias, e agora? Três bilhão, diviso em quarenta e oito horas Minha receita aumentando, dinheiro demais na conta Roupa, cara, carro, toque, casa em Copacabana Dando conforto pra família, pra minha mina Minha foto estampada nos altidores de praxeira Dobra o joelho no chão E agradece ao pouco que tem Tenha fé em Deus Que sua hora vem Não desanima, não blasfemar, não Que seu dia vai chegar também Então diga amém Então diga amém Desde criança tentando alcançar De moleque comecei a lutar Quantos vi que se derrubou Quantos vi tentando me derrubar Querer o meu fineguin Minha fé foi maior, não diminui De cabeça erguida Persisti Sempre acreditei E nunca desisti Quando o bagulho ferrou, pode crer Sei que foi poucos que eu pude contar Minha rainha sempre do meu lado Nunca deixou de me apoiar Os obstáculos não me derrubou Só me ensinou a ser quem eu sou Os puto brabo se morde Vai vendo sabendo que o meu sonho virou A fé não me deixa cair, me manteve de pé Me faz avançar Sabia que mais cedo ou mais tarde A minha estrela iria brilhar Quero aqui deixar a mensagem Que fique guardada no seu coração Siga lutando, vá atrás dos seus sonhos Não desista, não para Não para Dobra o joelho no chão E agradece ao povo que tem Tenha fé em Deus Que sua hora vem Não desanima, não blasfema, não Que soltear vai chegar também Então diga amém Então diga amém Dobra o joelho no chão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto